Nos últimos anos, em especial de 2016 até agora, a preocupação dos órgãos de saúde é com relação a baixa adesão nas campanhas de vacinação. De 2020 para cá, a situação piorou ainda mais. Em 2021 tivemos uma baixa cobertura vacinal com relação a poliomielite, doença erraticada no Brasil. Há 30 anos não há nenhum caso e outras doenças também. Por isso, na semana que vem, por ordem do Ministério da Saúde, Partos de Minas vai realizar uma campanha de multivacinação. São várias outras doses que devem ser aplicadas em crianças de 0 a 15 anos, com ênfase nas crianças de 0 a 5 anos que precisam da dose, as gotinhas da vacina contra a poli. Eu vou conversar agora com a Lília Amorim, ela que vai dar mais informações a essa campanha. Então, esse start aí para vacinar esse público é com preocupação com a baixa adesão na vacinação, é isso? Isso, o Ministério da Saúde lançou, em âmbito nacional, uma campanha de multivacinação que vai acontecer do dia 8 de agosto a 9 de setembro, tendo como um dia especial que a gente chama de dia D, o dia 20 de agosto, que é um sábado, onde todas as unidades de saúde do Brasil inteiro estarão abertas com este intuito único de estar vacinando. A gente vai estar vacinando as crianças de 1 a 15, crianças e adolescentes de 1 a 15 anos de idade, completando os cartões com doses de todas as vacinas que estejam em atraso. E a gente vai também vacinar as crianças de 1 a 5 anos, independente da situação vacinal que elas se encontrem. As crianças até 1 ano, elas têm que ter as vacinas de 2, 4 e 6 meses em dia. Se essas crianças estiverem com essas vacinas em dia, não é necessário vacinar. E as de 2 a 5 anos, menores de 5, que é 4 anos, 11 meses e 29 dias, independente da condição vacinal que ela se encontra, ela deve procurar as unidades de saúde para ser vacinada. O Brasil é um dos países que mais se destaca em quantitativo e de qualitativo das campanhas de vacinação, mas nos últimos 4 anos, a baixa dessa cobertura preocupa e muito. A gente está, a nível de Brasil, e a Pats não é diferente, com a média de 70% apenas da população vacinada para todas as doenças, o que causa uma preocupação enorme. A gente teria que ter, no mínimo, 95% dessas crianças vacinadas, o que significa que 30% da nossa população está sem vacinar. Isso causa um bolsão de pessoas não vacinadas e a introdução do vírus está com a porta aberta, estamos com as portas abertas para a reintrodução de novos vírus. A poliomielite, o Brasil tem 32 anos que não tem nenhum caso de poliomielite, mas com essa cobertura baixa, o Brasil já foi classificado de alto risco para a reintrodução da doença. Então, a gente clama mesmo a população, aos pais que procurem as unidades de saúde, que não deixem, em hipótese alguma, que seus filhos sem vacinar. Muito obrigado, Lilia, pelas informações. Está aí, então. Leve seu filho, adolescente também, vá até uma unidade, esteja com o braço disponível para vacinação. Se não tem o cartão, perdeu, vacina de novo, não tem problema nenhum. É claro, o importante é manter a sua cartela de vacinação em dia, para que não haja nada no seu futuro. Com as imagens do Gustavo Brito, eu sou Rafael Ribeiro, direto para o Jornalismo da NTV.